Chegou a hora, temos o resultado, vamos pra mais uma eliminação aqui no BBB20, bora lá. Primeiro de tudo, que moleque legal que você é, velho. Que figura, como foi bom ter você e que pena que é te perder, chumo de coração. Obrigado por ter topado essa brincadeira maluca. Obrigado a você por ter me chamado, todo mundo aqui, é uma oportunidade incrível. Muito obrigado por estar aqui hoje, muito obrigado por ter conhecido todo mundo lá dentro dessa casa. Tudo que eu vivi foi intenso, eu sou um cara intenso, então eu gosto de viver tudo intensamente. Sei que no início eu devia estar muito energizado, porque também aquela jaula me deixou louco. Mas eu fui eu desde o início e eu conheci pessoas incríveis dentro da casa que quero levar pra vida toda. E obrigado pela oportunidade, porque esse BBB é incrível e muito feliz. Como foi lá dentro pra você? Cara, eu vivi intensamente, eu me dediquei o máximo que eu pude. Eu sou sensato e mantenho o que eu tenho pensado, entendeu? Mas eu tô orgulhoso do que foi. Sinto privilegiado demais, foram nove convidados, eu sou um deles. Não tem preço estar aqui, não tem preço viver com essas pessoas. Eles têm um coração gigante. Quem ganha? É difícil, é difícil. Mas o que eu sinto que vai ganhar é uma pessoa mais autêntica ali, é mais forte, mais natural e que pensar menos. É que só jogar, é que só viver. Tenho duas pessoas na minha cabeça, duas meninas que eu vejo muito fortes, muito carismáticas. A Gabi e a Rafa. A Gabi e a Rafa. Foi uma semana muito intensa, muita coisa entrou. No Big Brother, o que você faz e o que você fala acaba às vezes voltando contra você. Mas você já pediu desculpa, você já falou. Do que você se arrepende, uma coisa pontual que te marcou, você acha? Eu acho que se eu entrasse lá um pouquinho mais... Ah, disso mesmo, normal. Não um cara disposto a jogar, competir. Você entrou muito acelerado. É, eu vi muitos vídeos do Big Brother, fiquei neurado com o cara que fazia. Porque assim, pra mim, é um jogo, aquilo ali é de convívio, é de convívio, tudo bem. Mas você tem que saber colocar as pessoas na hora certa, na xepa, no VIP, até mesmo fazer uma situação de... Ah, que deixa aquelas pessoas desconfortadas pra poder, né, você se beneficiar, cara. Não é que é desejar mal a ninguém, entendeu? Não é falar coisas que possam machucar o ser humano. Mas é pra deixar a pessoa descontrolada. Como foi lá pra você, Lucas? Pô, é indescritível. Uma experiência muito legal, muito bacana. Conheci gente que eu nem sonhava conhecer. Fiz uma amizade lá dentro, várias amizades muito legais que eu espero levar pra vida inteira. Pô, tô vendo o Babu ali chorando. Pô, o cara é... Ele tem cara de ser malvado, tem cara de ser malino. Mas ele é o Ted Barry, ele é o cara mais fofo da casa. E o pior, pô, sem palavras, o cara é coração. Aqui, falaram que o Adbalo ia sair primeiro, depois eu, depois ele. Mas vejam os dois lados da moeda, tentem dar uma chance pra ele também. Isso aqui é um jogo lá, aqui fora, eu tô lá fora, mas aqui fora, eu quero ser amigo de todo mundo e espero que todo mundo queira ser meu amigo também. Bianca, cara, que experiência intensa e maluca pra você viver tudo isso, tudo que você fez lá dentro. Como é que você tá se sentindo, Lucas? Eu agradeço muito a oportunidade, o convite. Eu já sabia que minha hora tava chegando, eu não tava mais suportando. E o jogo da minha vida tá aqui, ó. E o Big Brother foi uma oportunidade que eu agradeço demais pra fazer o meu sonho e a minha vida. Que eles fazem parte, ser cada vez maior e poder inspirar mais e mais gente. Eu não sei o que tá acontecendo lá fora, mas com certeza eu vou olhar cada coisa com muita humildade. Não vou passar pano na minha cabeça de jeito nenhum. E eu vou com certeza aprender com tudo isso. Eu procurei viver intensamente cada dia, tá? Duas lideranças. Duas lideranças. Eu vivi praticamente tudo. Eu fui anjo. Fui anjo, fui líder duas vezes. Mas, cara, o sentimento de gratidão por todos. Até pelo Piong, que a gente teve um desentendimento. Mas, eu acredito que todo mundo aqui fora vai conseguir ter uma amizade grande. Porque todo mundo que tava aqui é muito abençoado, sabe? É uma sensação, cara, que não dá pra explicar. Eu tinha outra visão do Big Brother. E hoje eu vejo que só quem vive isso aqui, cara, é sensacional. Vitinho, e aí? Você tomou um choque agora na saída? Você ficou meio... Menino, tô tranquilo. Eu pensei que ia estar mais desesperado, ó. Tô tranquilo, tô feliz pra caramba. Você me deixa muito nervoso, já. Desculpa, eu precisava torturar um pouco vocês hoje. Sim, mas tô feliz pra caramba, assim. Nossa, 100%. Tudo que eu pensei que eu ia viver, eu acho que eu vivi mais ainda, assim. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Foi o que eu falei, assim. Você fez o que você achava que tinha de fazer. Você tomou um susto lá no começo. E depois você foi pro jogo, você foi pra cima. Você sempre se posicionou. Então, a gente tem que te agradecer muito pela sua inscrição. Eu fiquei sem entender todo o discurso da parte do meu pro fim. Eu me perdi. Eu não entendi essa parte. Mas vão entender agora, né? Tem bastante tempo. Pyong Lee aqui comigo no estúdio. A gente não pode se encostar, como você sabe. Expliquei pra vocês do coronavírus. Por que você foi se colocar no paredão, velho? Eu seguia o que eu acreditava lá dentro. Sabia que tinha gente que eu gostava lá dentro, que tinha risco. E eu preferia eu ir pro paredão porque eu tava confiante. E eu sabia que a gente jogava no cego lá dentro. Então, eu tinha a minha percepção do jogo de fora, do que as pessoas pensariam, do que eu estaria pensando se eu assistisse. E eu fiz a minha jogada. Eu acho que é a opinião de várias pessoas na internet que você foi um dos maiores jogadores da história do Big Brother. Mesmo? Mesmo, de verdade. Você fez jogadas incríveis e a gente vai sentir sua falta. Muito obrigado. Pyong Lee, Dani, o que você acha que aconteceu? Não sei, não sei. Não sei. Eu não tenho nem a pretensão de tentar te explicar. São milhões de pessoas que votam. Um dos fatores, sem dúvida nenhuma, é o fato de que você tá devendo 750 talecas pra nossa produção, né? Então, isso talvez tenha irritado. Então, o público falou, peraí, peraí. Regra é regra pra todo mundo. Eu tô muito feliz, pelo menos, de ter participado do programa, de ter conhecido a Marcela. Eu não sei, não sei o que vai ser da minha vida sem ela. Eu não consigo nem olhar pra essa TV que tá passando. Eles não vão conseguir. Eu não vou conseguir. Aqui tem o meu monitoramento que o Dani tá vendo. Não tem o que fazer. A vida, aí aconteceu e vamos seguir pra frente. A gente não morreu também. O que você acha que aconteceu, Pio? Cara, eu acho que de início, no começo do programa, aqueles fatos que ocorreram me destabilizaram muito. Porque eu acabei perdendo pessoas que estavam me ajudando muito no jogo. Mas você renasceu. Um motivo importante, você hoje enfrentou a soma de todas as outras torcidas. E aí quando você fala, cara, eu tenho nove adversários. Na hora que você sobe ali no paredão, você tá com nove torcidas votando contra você. Então, era um pouquinho de diplomacia. Eu entrei no Big Brother muito querendo jogar individualmente. Só que eu vi que era impossível. Não dá, não dá. Não tem como, não tem como. Até o Guilherme, eu acho que bateu muito nessa técnica. Saiu. E eu, num determinado momento, eu falei, eu quero jogar individual, porque eu não tô conseguindo mais conviver com ninguém. O que você acha que aconteceu? Bom, meu coraçãozinho tá bem triste. Mas eu tô mandando toda a energia positiva pra eles. Tem pessoas que eu amo muito lá. E de você também eu tenho um carinho muito especial. Eu também tenho por você. Me diverti muito até na sua saída agora, que você não sabia nem onde era a porta. Sempre fui meio doidinha. Bom, eu acho que, às vezes, eu não conseguia me expressar tão bem quanto o que eu sentia. É verdade. Eu acho que faltou um pouco. Faltou. De falar mais, né? É, o jogo se mostrou pra você de várias formas, Gabi. Desde o começo, quando tinha Guilherme e Bianca. E você sabe do que eu tô falando. De tudo que aconteceu depois também com você. Depois você fica sozinha lá dentro. E você não, às vezes, você queria falar e você parava. E a gente aqui fora falava, fala, Gabi. Fala, a gente quer te ouvir. Pode ficar brava. Pode ficar triste. A gente tá com você. Mas você realmente tava com muita dificuldade de botar pra fora. Sim. Algumas coisas que podem ter chamado a atenção do público ao longo desses meses. Quando você recebe a informação de que você tá certa, lá atrás ainda. E você fala, ah, tô com dois milhões de seguidores, lá atrás. Você, e eu conversei, eu tive essa conversa com o Daniel aqui também. Você aplicou regras diferentes pra problemas iguais. Você e o Dan fizeram isso. Então, colocar a cabeça atrás da tapadeira e tomar milhares de estalecas de punição, como o Dan tomou, vocês não ficaram nem um pouquinho bravas com ele. Eu chamava a atenção do Dan. Nesse dia eu chorei, disse pra ele que eu queria. Só que é obviamente que você tá envolvida emocionalmente com uma pessoa. Isso, é diferente. Você acaba, eu sempre falei isso dentro da casa, você tem um olhar sempre contaminado quando você ama alguém do que quando você tem uma história diferente com alguém. O que eu via no Dan, que eu achava diferente dos outros meninos, era um lugar de pureza. Diferente. Realmente, ele é um menino estabanado, atrapalhado. Eu via que via de um lugar um pouco de pureza. O que você acha que aconteceu? O meu jeito é muito arriscado. É bem arriscado. Muito. É muito, é muito, tô muito indignada. É muito arriscado. Muito bonitinho você falando, muito indignada. Ai, Tiago, eu tô muito mais feliz pela oportunidade que eu tive. Primeiramente Deus, que me trouxe aqui, segundo ao Big Brother, que acreditou em mim. Pra eu estar aqui, acreditou em mim. E eu tô muito honrada por isso, muito, 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 muito como sempre. Olha, a gente viu isso em você. Acho que você tem tanta coisa a seu favor. Você tem tanto carisma, tanta energia. Quando você vai pro jogo da discórdia, quando você vai falar, você fala tão bem. Na hora de indicar alguém, você indica tão bem. Precisou só calibrar um pouquinho. Calibrar um pouquinho. Puta, se calibrar, faltaria. Faltou muito mais coisa também. Faltou muito mais coisa, mas tá tudo bem. Gisele, tava tudo indo bem, Gisele. O que você acha que aconteceu? Não dá nem pra te contar também. Não é uma coisa específica, mas é assim. Você é uma pessoa muito engraçada. Acabei de ver isso na saída, todo mundo viu. Você é uma pessoa muito divertida. Mas é que às vezes vem um negócio em você e isso te atrapalha. E você precisa aprender a controlar isso. Só isso. Acho que é fácil. Você sabe. Você é de verdade. Tem um preço, Tiago. E eu paguei por isso. Eu, às vezes, eu fico muito estressada. Eu falo um monte de merda. Isso. Porque essa merda não tem como voltar depois. Não. A palavra lançada já era. É isso mesmo. E não te ajudou. Então é só isso. Você vai olhar e vai falar, cara, eu não posso mais fazer isso. Você vai, aos pouquinhos, modular, tirar esse lado, reforçar o lado bom. Você vai ver que você tem tanta coisa a seu favor. Pelo seu discurso, acho que as pessoas podem ser que não gostaram que eu fiquei com várias pessoas da casa. Acho que é isso. Eu acho que você demorou para achar a sua verdadeira parceira, que é a Mari. Ai. Vocês duas juntas, nesses últimos dias, foram absolutamente incríveis. Ai. Só risada, só energia boa, só coisa legal. Era ali. Era amarrar seu burrinho ali. Verdade. Você se sentiu bem com ela também? Muito, muito. Mas eu me senti muito bem com a Marcela. Eu me senti muito bem com a Gisele. Eu me senti muito bem com o Dan, com a Fly, com a Bia. Eu me senti bem com todo mundo, mas assim, realmente, nesse final, talvez eu esteja, sei lá, mais entregue, mas eu fiquei muito feliz esses dias com a Mari também. É, você parecia mais à vontade com a Mari. Sim. Você podia falar um monte de besteira e ela também, vocês davam risadas juntos. Então você tinha muito mais espaço com a Mari. Ela é uma força. Ela ouve mais, ela conversa mais. Sim. Como você está se sentindo? Conta pra gente. Tia, assim, ó, parecia que eu sentia que eu ia sair hoje. Eu estava meio que me preparando, assim. E como eu estava muito grata, eu estou muito grata por tudo, parecia que estava me confortando isso, apesar de estar nervosa, de estar insegura, estar com medo. Eu estava, tipo assim, está tudo bem. Eu sou top 5. Era uma coisa que me preocupava muito. Será que eu estou magoando as pessoas? Não está. O jeito de falar, a minha família, as pessoas aqui dentro. Eles estão gritando lá agora. Olha o berro que eles estão dando. E isso foi uma coisa que, tipo assim, me deixou preocupada agora nesse último paredão. Porque eu falei, cara, todas as pessoas que eu estava saíram. Eu não tenho mais aliança. Eu não tenho mais amigo aqui. As torcidas. Sim, total. Isso faz diferença. Então isso já me deixou meio assim, preocupada, sabe? Isso faz diferença, mas assim, você vendeu muito caro esse paredão. Mesmo sozinha, você deu bastante trabalho nesse paredão. Você vai ver depois. Você deu bastante trabalho. E você, sozinha, conquistou muita coisa. Se você tivesse aliado a Ivi antes, como a gente conversou aquele dia, talvez essa história tivesse sido diferente, a dela também. Ah, o palco deste estúdio tem a honra de receber um gigante do BBB20, Alexandre Santano Babu. Parabéns, Babu. Você é o primeiro entre os homens. Você é o campeão dos homens, Babu. É, pelo menos. Foi muito bom, Tiago. Foi uma experiência incrível. Eu lembro que eu falava com a minha gente. Eu falei, eu acho que eu não passo da primeira semana. Pode marcar os shows para fevereiro. Então, foi mais do que eu imaginava. Eu estava querendo muito, estava torcendo muito, mas eu estava sentindo uma falta dos meus filhos. A gente viu. Uma coisa de louco. Teve uns três lápis, sexto, sétimo. Eu falei, tá, então tira. Tira, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ficar sem a pinar. E não dá para acostumar com o paredão também, né? Foram muitos, Babu. Foi no começo, assim, até o top 10. Mas eu me agarrei ao Priol como o último dos seres humanos. Mas vocês formaram uma dupla incrível. É, porque parecia que estava todo mundo batendo, batendo, batendo. Eu tentava acalmar ele, eu calmo o Priol, acalmo o Priol. Ele pilhou muito, ele pilhou muito. É, mas eu acho que ele é um ser humano incrível, o Priolzinho. Eu acho que agora ele é mais tranquilo. Estou doido para rever ele. Está assistindo, está te dando bronca, viu? Está é? É, vindo nos stories, está dando bronca em você direto lá.